Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Todo mundo trouxe a Palavra de Deus? Sim ou não? Eu vou fazer uma ejaculatória e vocês vão responder bem forte àqueles que trouxeram a Palavra. Ouvinos, àqueles que não trouxeram. Só aguarde, tá bom? Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação? Olha, graças a Deus. Muita gente trouxe a Palavra de Deus. Então eu já queria, já, sei que já está com a sua Palavra de Deus. Já pegasse ela, tomasse a sua Palavra. Para começarmos a rezar, mas trilhar um caminho com a Palavra de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que está aqui toca a Palavra, mas eu também queria falar para você que está em casa. Não vai ficar somente um telespectador acompanhando uma quinta-feira de adoração. Não, o Senhor também te convida a rezar porque Ele tem uma obra para fazer na sua vida também em casa. Então não fique aí sentadinho apenas acompanhando a programação da TV Canção Nova. Porque não é uma programação. É a Palavra de Deus invadindo a sua casa para transformar a sua vida. Você entendeu? Você que está em casa. Você que está pelas ondas do rádio. Você que está pela internet com fone de ouvido, às vezes, no seu trabalho. Você que está fora do país ouvindo a Canção Nova por algum meio de comunicação. Espero que você tenha entendido. E aí eu queria já que você já entendesse. E eu gostaria que nós tomássemos posse dessa palavra que está em Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, que vai dizer assim para nós. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Aí eu queria que você repetisse comigo. Eu assumo hoje, mais forte, eu assumo hoje, neste dia, que o Senhor está comigo, está na minha casa, está na minha família, está no meu trabalho. Amém? Você entendeu que Deus está conosco todos os dias? É bom você entender, porque daí para frente nós vamos contemplar a graça do Senhor. E nessa mesma sequência, eu queria que você pegasse também Mateus, no capítulo 18. Enquanto você pega, eu também pego aqui. Mateus, capítulo 18, versículo 20, que também vai dizer assim para nós, Mas, pois, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Aonde você está? No meio de quem? Então você está, Jesus está aqui no meio de nós. Então bata palmas e glorifica o Senhor, porque Ele está aqui na Canção Nova. Ele está na sua casa, Ele está no seu trabalho, Ele está onde você estiver. Meu filho, nós precisamos contemplar isso e proclamar essa palavra, sabe por quê? Porque nós esquecemos que o Senhor está conosco. E aí agora eu quero continuar, porque para nós, Deus nos deu uma direção nessa quinta-feira de adoração, para esse momento que ela está, abre a sua palavra em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 24. Essa é a direção dessa partilha da palavra da quinta-feira de adoração neste momento, que está em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 24, que diz, Por suas chagas, por suas chagas, repitam comigo, por suas chagas, todos nós fomos curados, repita mais forte, por suas chagas, nós fomos curados, por suas chagas, a cura, a libertação e a bênção, veio sobre nós, você crê nisso? Amém. Porque pelas chagas, muitas vezes, abre um machucado, uma ferida em nós. Não sei você, acredito que você, graças a Deus, se você não tiver nenhuma ferida, louvado seja Deus, mas lembra daquela ferida que muitas vezes atrapalhava nós, é um sofrimento, por exemplo, você quando caía de joelho, fazia aquela ferida no joelho? Como eu estou vivendo recentemente agora, meu filho de dois anos e quatro meses, então eu estou recentemente lembrando dessas feridas, porque toda vez que ele vai correr, ele cai. Inclusive, Giovanni Bosco está acompanhando a canção nova, que ele gosta de ficar assistindo a programação da canção nova, nesse momento ele deve estar lá agora, de olho na canção nova, contemplando a graça de Deus. E ele, toda vez que ele cai, eu vou lá e olho a ferida dele, não, papai, coloca um curativo, mas ele fica falando, papai, dói, dói. E a ferida? Dói. Meus irmãos, agora eu queria que você olhasse para essa cruz. Você que está em casa, olha essa cruz, olha essas feridas. A coroa de espinho na cabeça de Jesus, os seus braços, os seus joelhos, os seus pés. Ao lado do coração, as chagas. Meus irmãos, todo esse sofrimento foi por mim, foi por você. E a nossa cura, a nossa libertação e a bênção, vem por intermédio do sofrimento, redentor de Jesus Cristo, não tem outro meio. A nossa salvação, a nossa redenção, a nossa cura, veio por esse sofrimento. Até os dias de hoje, se nós estamos aqui libertos, é porque o Senhor assumiu a nossa culpa, a nossa libertação. Amém? Pega a sua palavra em Isaías, no capítulo 53. Que a palavra vai ser mais clara do que eu estou dizendo, que o profeta Isaías já tinha profetizado. Era o mais desprezado e abandonado de todos os homens do sofrimento, experimentado na dor. Você já foi experimentado na dor? Você está sendo agora experimentado na dor? Porque tem gente que está passando por isso. Está sendo experimentado na dor. Mas o que você está fazendo com essa dor? Você tem que canalizar a sua dor para o lugar certo. Indivíduo de quem a gente desviava o olhar. Repelente nele, nem tomamos conhecimento. Eram, na verdade, os vossos sofrimentos que ele carregava. Eram as nossas dores que ele levava às costas. E a gente achava que ele era um castigado. Alguém por Deus ferido e massacrado. Mas estava sendo transpassado por causa das nossas rebeldias. Você é um rebelde? Você é uma rebelde? Longe de Jesus, nos tornamos um rebelde. E Isaías vai dizendo Dessa graça Do que era Jesus ter sofrido na cruz Mas deu a nossa salvação Ele assumiu, ele carregou O castigo que teríamos de pagar Caiu sobre ele Com os seus ferimentos Veio a nossa cura Eu não sei, meus irmãos O que você veio pedir na Canção Nova Eu não sei Mas Deus sabe Se você está precisando de uma cura agora Você está precisando? Partilha com alguém que está do seu lado O que você está precisando? Por que você veio na Canção Nova? Fala rapidamente Você que está em casa Que não tem ninguém Fala para Deus Você veio buscar o que? Você veio passear? Você veio buscar De repente uma libertação? Uma cura? Você veio pedir bênção? Eu não sei Mas Deus sabe E aí agora eu queria dizer Para você Que a certeza que eu tenho agora É que está disponível Nas chagas de Jesus A vitória A cruz A libertação que você precisa Está disponível Está disponível Basta você abrir o seu coração Olhar para a cruz Para o ressuscitado Porque foi pelas chagas Que nós fomos curados Ele assumiu As nossas dores Os nossos sofrimentos O seu sofrimento O meu sofrimento A minha libertação Eu não sei o que você passa Na sua casa Você tem algum familiar Que precisa de libertação De cura Porque eu tenho Quem tem Levanta a mão Diga eu Você precisa de cura Na sua casa Diga eu Você precisa de libertação De bênção Gente Quantas famílias Estão precisando De bênção De cura E de libertação Nós estamos vivendo Em momentos difíceis Do nosso país E do mundo Só que nós Já temos O vitorioso Ao nosso lado Nós somos vitoriosos Bata palma Para quem está do teórico Você é uma vitoriosa Você é um vitorioso O Senhor Carregou Nossa cruz Ele assumiu As nossas dores Então pare Porque nós Ser humanos Somos uma coisa Difícil Sim ou não Nós caímos Na murmuração Todas as vezes O Senhor está dando Graça A bênção para nós Mas nós caímos Na bendita murmuração Sim ou não E aí nós esquecemos Do que Deus faz Sim ou não Nós precisamos romper Com a murmuração Na nossa vida Na nossa família No meu trabalho Os seus amigos Aqueles que você tem Nós precisamos romper Porque isso atrapalha Toda a graça Que vai entrar Na nossa família Na nossa casa No nosso trabalho Na nossa vida Acaba sendo rompido Porque você fica O tempo todo Murmurando Que nem o povo Do Egito Nós não estamos Diferente do povo Do Egito Vai lá em números Capítulo 22 Eu não ia pegar não Mas vamos pegar Eu vou relatar O que está em números Só para você entender Que nós somos Cabeça dura Em números No capítulo 21 No versículo 4 em diante Vai dizer Os israelitas Partiram do monte Or Pelo caminho Que levava O mar vermelho Para contornarem A terra de Edom Durante a viagem O povo começou A impacientar-se E se pôs A protestar Contra Deus E contra Moisés Dizendo Porque nós Fizeste sair Do Egito Para morrermos No deserto Não há comida Nem água E já estamos Com nojo Desse alimento Miserável Esse povo Estava murmurando Porque Deus Estava dando Maná Para aquele povo No deserto Para ser libertado E o povo Continuava murmurando Nós precisamos Romper com a murmuração Sim ou não Bata palma Para quem está Do seu lado Porque ele vai romper Agora Em nome de Jesus E eu proclamo Na sua vida Na sua família Eu proclamo Na canção nova Nós precisamos Romper com a murmuração O nosso pai Fundador Monsenhor Jonas da Bíblia Nos ensina E ele bate Nessa tecla Nós precisamos Romper com a murmuração Porque ela Barra a graça De nosso Senhor Jesus Cristo Me desculpe Dizer isso Meus irmãos Mas nós Precisamos romper Com a bendita murmuração E eu assumo Na minha vida Você assume Na sua Então fala Então fala para o Senhor Eu assumo Na minha vida Hoje Romper com a murmuração Na minha casa Na minha comunidade Na minha família Aonde eu estiver Porque eu estou fazendo isto Para a honra E glória Do Senhor Amém Guarda isso Que vocês estão falando Porque não é Para a canção nova Não é para mim É para E eu falo disso Que eu vou dar O meu exemplo Que aí Eu não firo Ninguém Eu muitas vezes Caio na murmuração Meus irmãos Eu vou dar Um exemplo Verdadeiro Meu Quando eu estava Antes da canção nova Eu estava estudando Eu estava fazendo Uma graduação E Deus me deu a graça De receber essa graduação 100% E Toda vez que eu ia para a aula Tinha um aluno Chamado Caio Ribeiro Um amigo meu Que ele chegava na aula A aula começava Às 19 horas Ele chegava sempre Às 20 horas Uma hora depois E ele chegava Todas as noites Abrindo a porta Uma ótima noite Para todos Toda noite E eu falei Meu Deus O que esse menino tem? Chega no meio da aula Atrasado Feliz da vida Uma ótima noite Assim Pronto Então o tempo foi passando Eu fui ficando próximo dele Eu fui ouvindo A vida dele Certo dia Nós sentamos Para conversar E eu fiquei Né Diante da situação Toda vez A alegria dele De chegar e dar Uma ótima noite Eu fiquei abismado Eu falei Não, eu preciso entender Aí nós sentamos Em um lugar Para conversar E aí ele foi me contando A história dele Aí meus irmãos Ele estava Devendo a faculdade Seis meses Ele estava com dificuldade No emprego dele A família dele Dependia dele E eu Ouvindo aquela história Eu murmurava Tendo uma 100% de bolsa Na minha graduação Tendo o meu trabalho Não tendo problema Na minha família Depois desse dia Eu dou Todos os dias Na minha vida Um ótimo dia Uma ótima tarde Uma ótima noite Os meus irmãos De comunidade Me conhecem Eu não estou Contando isso Por contar Para vocês Não Eu estou dizendo Que eu aprendi Na minha vida Depois desse dia Eu decidi Parar e romper Camumuração Independente Do que aconteça Na minha vida Eu estou dando Um ótimo dia Uma ótima tarde Uma ótima noite Porque Deus Está Dando Cada vez mais A sua graça E a sua bênção Nas nossas Famílias Sim ou não? Eu quero declarar Nessa hora Meus irmãos E eu declaro Agora Em nome de Jesus E de maneira Profética Na sua vida Que pelas Sagas de Jesus Você É curado Libertado Da sua família Não sei o que você está vivendo Você que está acompanhando Agora no hospital Eu estou Declarando Profeticamente Que você Está sendo curado Libertado Em nome de Jesus Você que está Passando na chácara Daqui de Santa Cruz E parou aqui Você não parou Por acaso O Senhor Pelas chagas De Jesus Está te dando A libertação Meu irmão Minha irmã Porque o Senhor Quis que você Fosse liberto Amém? Esta cruz Que nós temos Em qualquer lugar Que você vai Na canção nova Você vai ver Que tem uma cruz Não é à toa Porque a canção nova Passa pela cruz Todo santo dia Meus irmãos Aqui estão de prova Vocês não acompanham Nós sabemos O sofrimento que é Da Ana Da Claudia Do Ministério de Música Sair para pregar Cansado Chega em casa Eu vejo Meus irmãos Cansado Que dá vontade De chegar E abraçar eles De tanto carinho Porque eles vão Proclamar Jesus Cristo Para qualquer lugar Essas músicas De um som Que vocês escolhem Aliás Vocês escolhem Não Vocês ouvem em casa Vocês compram o produto Para ajudar a canção nova É fruto De muita oração É fruto Das chagas De Jesus É fruto Da libertação Que Deus fez Em cada um de nós Especialmente neles Na canção nova Meus irmãos Acredite Invista nessa obra Porque essa obra É uma obra Do Senhor Nós temos um fundador Que nos ensina Todos os dias A levantar E a enfrentar A batalha Se você está enfrentando Você está no caminho certo Amém? E não tem jeito Meus irmãos Esse mistério De sofrimento Não acaba E eu tenho Que dizer isso A vocês Mas vamos Pegar a palavra De Deus Vamos em salmos Pega o salmo 103 O salmo 103 O salmista Foi muito feliz E ele deu Uma revelação Para nós Minha família Bendizei o Senhor E tudo Que há em mim O seu santo nome Minha alma Bendizei o Senhor E não esqueça Nenhum dos seus benefícios Eu não sei Se você veio aqui Pedir algum benefício Porque você já conhece Quem já entrou No INSS Sabe que um benefício É um benefício Então você Então você Vindo na canção nova Você veio receber Um benefício De uma oração De uma cura De uma libertação Eu não sei Mas que benefício Que você tem Peça agora Que benefício Olha para quem De seu lado Que benefício Que você vem Buscar aqui Na canção nova Agora Olha aí Para quem está Do seu lado Fala que benefício Que você vem Que benefício Que você quer Porque nós precisamos Proclamar esse benefício Porque Deus vai Conceder Pela chaga de Jesus Amém? Eu não sei Se você quer Um benefício espiritual Familiar Ou uma cura física Eu não sei Eu não sei Meus irmãos Mas o Senhor sabe Não é fácil Quero também Dar um testemunho Do sofrimento Que é Que essas mulheres Mães Passam Agora que eu tenho Minha esposa Tenho filho Eu entendi O mistério Do sofrimento Por uma mãe Eu não tive a graça De ser criado Pelo meu pai Eu tive a graça De ser criado Pela minha mãe Não sei se ela Está acompanhando Agora Eu vi a minha mãe Sofrer Para cuidar De seus filhos Eu vi Uma mulher Que precisava Que precisava Uma salva de palmas Você que está aqui Você que está em casa Vocês merecem Vocês merecem Toda a graça De Deus Sobre vocês Não é fácil Não é fácil A minha mãe Teve a tristeza De ver um filho Assassinado Eu não sei a dor Que ela tem No coração Mas eu sei Aqui minha mãe Coloca A sua confiança Porque se ela Não colocasse A confiança Nas chagas De Jesus Ela não Aguentaria E aí eu Posso enumerar Diversas situações Mas eu só quero Finalizar Dizendo para vocês Mães Vamos Ajoelhar E pedir Para o Senhor Dar cada dia Mais a graça De conseguirmos Olhar para o céu Para essa cruz Redentora E salvadora Porque a vitória Já é nossa Amém? Amém Quem acompanha A programação Da TV Canção Nova Ou pela rádio Ou pela internet Eu queria Tocar Neste ponto Porque eu queria Que vocês entendessem Que estão aqui E vocês que estão em casa Que a Canção Nova Existe Para levar A boa nova A todos os povos E por causa Dessa situação Nós vivemos Inteiramente Da providência Quem é sócio Da Canção Nova Aqui? Eu quero dizer Muito obrigado Mas se você ainda Mas se você ainda não é sócio Eu queria agora Te fazer um convite Sabe por quê? Porque se não fosse Os sócios Da Canção Nova Eu e você Não teríamos recebido O Evangelho Nas nossas casas E porque a Canção Nova Há 41 anos Evangeliza pelos meios Por eventos Por evangelização Tu a tu Mas nós não paramos E é graças a você E agora eu quero Me dirigir a você Sócio Nosso muito obrigado E a libertação E a cura Eu peço Que caia sobre vocês Porque todos vocês Estão vivendo Dentro das sagas De Jesus Porque vocês Estão investindo Nas pessoas Que estão sendo Libertas Curadas Curadas Aplaudo Nossos sócios Evangelizadores Muito obrigado Obrigado Porque Eu só toquei Nesse assunto Porque o nosso Pai fundador Nos ensina Que é necessário Sempre relembrar Aqueles que mantêm Essa obra Não é apenas Uma obra Vocês estão vendo Vocês que estão aqui Para manter Uma obra dessa Não é fácil Nós vivemos Todos os dias No sofrimento No dia a dia Pedindo a Deus De joelhos E aí pedindo a graça De sempre estar Lançando um produto De evangelização Para salvar você Mas também Para manter Uma obra de Deus Em pé Que não é fácil O nosso pai A Luzia O Eto Todo o conselho Da canção nova Todo o ministério De músicos Consagrados Colaboradores Que estão aqui Nós somos Agraciados Por você Sócio evangelizador Que acredita Que fez Uma experiência Com Deus Para manter Uma obra Dessa no ar Amém? Não esqueçam Da canção nova Meus irmãos Se você pode Se você pode Nos ajude A manter O evangelho Aos lugares Aonde Não Chegam Um padre Uma santa missa Como muito testemunho Nós aqui Recebemos Os programas Muitos de vocês Acompanham Da canção nova Os programas Da canção nova São baseados Também Na palavra De Deus E aí Eu vou dizer 4 para você Pois ele me ungiu Para anunciar A boa nova Aos pobres Enviou-me Para proclamar A libertação Aos presos E aos cegos A recuperação Da vista Para dar a liberdade Aos oprimidos E proclamar Um ano Aceito Da parte Do senhor Vocês reconhecem Os programas Da canção nova Anunciando isso Sim ou não Vamos continuar Vamos Pegar Mateus O capítulo 4 A canção nova Meus irmãos Ela precisa Estar Onde a palavra De Deus Nos direciona Olha o que Mateus No capítulo 4 No versículo 23 Vai dizer Jesus Percorria A galiléia Ensinando As sinagogas Deles Anunciando A boa nova Ao renos E curando Toda a espécie De doença E enfermidade Do seu povo Se você Reconhece Que a canção nova Está Com a programação Da TV canção nova Pela internet Ou pela rádio No caminho Certo aplauda O senhor Vocês entenderam Que a canção nova Continua Proclamar A boa nova Pelo sistema Canção nova De comunicação É por isso Que nós Nos dirigimos A vocês Sócios evangelizadores Vocês que amam Essa obra Vocês que contribuem Com o evangelho Vocês precisam Nos ajudar Cada vez mais Porque nós Não podemos Deixar de proclamar Pelas chagas De Jesus Nós fomos curados Amém? Eu vou dar Uma boa notícia Para você Que está aqui Jesus Vai cumprir Todas as promessas Na sua vida Amém? Repitam comigo Por suas chagas Somos curados Por suas chagas Somos libertos Amém? Vamos em Mateus No capítulo 10 Eu estou pegando Tudo a palavra de Deus Meus irmãos Que você vê Que a canção nova Vive assim Nós vivemos Da palavra de Deus Jesus Jesus dá No capítulo 10 Para nós Algumas recomendações E aí eu queria Partilhar com você Essas recomendações De Jesus Porque a canção nova Está Num caminho Certo Mateus No capítulo 10 No versículo 7 em diante Vai dizer No vosso caminho Proclamai O reino do céu Está próximo Curai os doentes Ressuscitai os mortos Purificai os leprosos Expulsai os demônios De graça recebestes De graça deveis dar Não leveis Ouro Nem prata Nem dinheiro Vou voltar O reino do céu Está próximo Curai os doentes Ressuscitai os mortos Purificai os leprosos Expulsai os demônios Essa foi a recomendação Que Jesus deu Aos discípulos E Ele está dando A mim A você Vamos sair E proclamar A libertação Aos leprosos A cura A libertação A todas as nações As pessoas As nossas famílias Você tem feito isso Na sua casa Nos seus filhos Sim ou não Se você não está fazendo Você precisa fazer Porque se você não fizer O mundo está fazendo As más influências Estão fazendo Você me entendeu Hoje eu entendo Tendo dois filhos Um com dois anos E minha esposa Já está para ter Com a graça de Deus Ela está tendo contrações Já nessa semana Se Deus quiser Já chega Ou semana que vem Ou no final do mês A Diana Maria Mas nós temos Que começar Desde cedo Na minha casa Na minha família Nós temos o costume De tudo Que nós vamos fazer Nós vamos rezar Em nome do Pai Do Filho Às vezes a gente Começa a comer Opa para tudo Vamos fazer Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Sabe por quê? Porque nós temos Que ensinar Assim como Jesus Ensinou os doze E ensina A cada um de nós A canção nova Nos ensina Nós precisamos Salvar a nossa família Amém? E eu falo de coração Meus irmãos Como irmãos Vamos fazer De tudo Porque eu tenho Sofrido na minha família Também Não é fácil E é doído Viu gente? É doído E nós temos Que nos preocuparmos Muitas vezes Com os nossos E parar de olhar Para os de fora Vocês me entenderam? Eu vou dizer o porquê Às vezes Nós queremos Ficar sempre olhando Para o de fora Ah, mas fulano precisa Ciclano precisa Olha para a tua família Cuide da tua família Eu vou dar um exemplo Que eu aprendi Numa dessas Férias que eu tive Nós fomos Em uma das casas Do tio Da minha esposa Da Priscila Ele carinhosamente Nós chamamos ele De tio Nozinho Então numa partilha De mesa Nós estávamos lá E aí ele começou A conversar Tudo E aí eu comecei Contar a minha história Minha família Aí do nada Ele falou assim Posso te contar uma coisa? Eu falei Claro Pode contar E aí ele Brincalhão Ele falou assim Quero te contar Uma história Da dona Clotilde Eu falei Dona Clotilde Eu falei Mas por quê? Ele falou Não, mas eu quero te contar Que você vai entender Falei Pode contar Sabe o que aconteceu Com a dona Clotilde? Ela morreu com 93 anos Aí eu falei Nossa, mas Por que ela morreu Com 93 anos? Luciano Ela morreu com 93 anos Só cuidando da vida dela Você entendeu? Cuide da tua família Salve A tua família Quando ele falou isso Para mim Eu fiquei Eu guardei isso No meu coração Parece uma brincadeira Gente Mas nós temos A obrigação De apresentar O evangelho Para as nossas famílias Para os nossos filhos Até mesmo Para os amigos No seu trabalho Na sua paróquia Na sua comunidade Nós temos Que apresentar Meus irmãos Agora Neste momento Eu estou dando Uma péssima notícia Aos demônios Todos os demônios Vão sair da sua família Agora Em nome de Jesus E aí eu vou te dar Agora Uma boa notícia Para você A libertação Chegou para nós Por meios Das chagas De Jesus Aleluia Glória a Deus Essa é a boa notícia Que eu quero te dar Chegou Nas nossas famílias Pelas chagas De Jesus Chegou A libertação Amém E aí eu quero finalizar Para nós Rezarmos Marcos Capítulo 16 No versículo 15 Eu vou pedir Para o ministério Já nos ajudar A entrar no clima Marcos Marcos Capítulo 16 Versículo 15 A palavra de Deus Vai nos revelar Assim Ide Ide pelo mundo inteiro E anunciai a boa nova A toda criatura Quem crer E for batizado Será salvo Quem não crer Será condenado Eis os sinais Que acompanharão Aqueles que creram Expulsarão demônios Em meu nome Falarão novas línguas Se pegarem Em serpentes E beberem Veneno mortal Não Lhes farão mal algum E quando Impuserem as mãos Sobre os doentes Neste Sobre os doentes Estes ficarão curados Amém Levante agora Por favor Coloque a mão Em quem está No seu lado E já vá proclamando Na vida dele Que está aqui Comece Eu proclamo em nome De Jesus A sua cura Uma infernidade Que você trouxe Já vá apresentando E rezando Pelo esse teu irmão Você não sabe O que ele Veio buscar Na canção nova Mas o senhor sabe Em 2010 Quando o padre Rufus Vinha aqui Que nós temos Muita saudade Dele O padre Rufus Disse uma coisa Que eu guardei No meu coração Espero que você Guarde também No seu Não busque A cura Busque O curador Não busque Não busque a cura Busque o curador Não busque A libertação Busque O libertador Diga pra essa pessoa Não busque a cura Busque Busque o curador Não Não busque a libertação Busque O libertador Porque tudo mais Virá por acréscimo Você crê nisso? Então é diante disso Que nós vamos Rezar Um pelos outros Pra você Que está em casa Agora Se você puder Se ajoelhe Peça agora Neste momento Eu já peço Senhor De maneira muito Especial Uma unção Sobre o ministério De música Uma unção Sobre os instrumentos Uma unção No rincão Do meu Senhor Que chegue Essa unção Até sua casa E essa certeza Que pelas Sagas De Jesus Nós fomos Curados Libertados Da força Do maligno E que nenhum Mal Possa Vos acontecer Agora E que todos Os demônios Cairão Neste Momento Em nome De Jesus Solte a sua voz E a sua voz Sim Senhor, vai agindo no meio de nós, que pelas suas chagas, já vai libertando esse povo, que já se comprometeu em parar de murmurar, que já se comprometeu com a sua família, de levar a boa nova a todos os povos, você que está em casa, que já se comprometeu, reze, peçam as bênçãos de Deus para você continuar a caminhada, sim Senhor Jesus, aqui está o coração sincero de cada um de nós, aqui está a canção nova Senhor, fazendo o que ela pode para anunciar o Evangelho a todas as criaturas, o Senhor já está libertando uma mulher, que veio com dor nas costas, você que veio reclamando, dessas dores, o Senhor agora em nome de Jesus, pelas suas chagas, você não está sentindo mais dor alguma, se é com você, agradeça ao Senhor, fala obrigado Jesus, o Senhor está tocando você, que está agora para fazer uma cirurgia no ombro, nesse momento, porque você inclinou o seu coração diante das chagas de Jesus, o Senhor está tirando essas dores dos seus ombros, e você não precisará mais fazer essa cirurgia, você vai ao médico, e o médico vai te dizer, e você vai entender que foi o Senhor que libertou, você dessa cirurgia, tirou essas dores do ombro, obrigado Jesus, por todos os sócios da canção nova, que estão investindo o Senhor Jesus, numa obra de Deus, nós temos que levantar o louvor ao Senhor, porque nós somos vitoriosos, vitoriosa, porque pelas chagas, nós fomos libertos, amém, amém, agora solte a sua voz, cantando, 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 cantando Receba o Espírito Santo de Deus Você está sendo batizado pelo sangue de Jesus nesta tarde Que o Espírito Santo Faça de você uma mulher transformada Um homem transformado Sim Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor Faça uma obra nova aqui Faça uma obra nova quem está em casa Faça uma obra nova agora que você estava desacreditando do que o Senhor é capaz de fazer O Espírito Santo de Deus está te visitando Obrigado Jesus Creia nisso Se você não sabe rezar desta forma Coloque a mão no seu coração e vai conversando com Deus E vai colocando para Deus O desejo do teu coração de ser de Deus De voltar a ser de Deus De voltar a praticar o Evangelho de Jesus Cristo Na igreja católica, apostólica, romana Está soltando com suavidade a sua voz no Espírito Mesmo que você nunca tenha rezado desta forma Vá permitindo agora que de dentro para fora Corra o rio de Deus Esse rio de água viva Que brota do coração de todo aquele que crê em Cristo Jesus Como o Luciano agora se volta para o crucifixo Para o crucificado Eu convido você que está aqui Você que está em casa também A se voltar na direção do crucificado Se na sua casa você tem a graça de ter um crucifixo Tome-o agora nesse momento de oração Se não, volte-se aqui para a transmissão E aos pés da cruz de Cristo agora Traga o teu coração como ele estiver Não tenha vergonha De receber agora em teu coração o Cristo Jesus Não importa como está seu coração Apenas abra a porta E deixe o Senhor entrar Deixa o Senhor fazer morada Retome a sua intimidade com Deus Vá orando no Espírito Vá soltando a sua voz Mesmo que você nunca tenha rezado desta forma Vá dizendo vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo É marca registrada Da evangelização da canção Novo Batismo No Espírito Santo O encontro pessoal Com Jesus Cristo Nessa tarde Está marcado um encontro pessoal Entre você e o crucificado Esqueça que ao redor existem outras pessoas Que esse seja um momento pessoal Um encontro pessoal Entre você e Jesus Amém Até aqui você ouviu falar dele Você viu as coisas maravilhosas que ele fez e faz Você viu as maravilhas do Senhor Amém Mas hoje O próprio Senhor Por iniciativa dele Marcou um encontro pessoal com você Amém Ele quer te encontrar Na intimidade do coração Não tenha medo Não tenha vergonha Não tenha receio Talvez você esteja agora Acompanhando essa transmissão Do meio do teu pecado O Senhor está te alcançando aí E sobre nós Sobre nossas cabeças Está sendo asperdido O sangue De nosso Senhor Jesus Cristo É o próprio Senhor Que agora nos abençoa É o próprio Senhor Que agora nos envolve O Senhor está envolvendo Amém Eu confirmo Obrigado-nos a muitos Obrigado Senhor Obrigado Obrigado no seu sangue precioso É o sangue que é derramado agora Aspergido Em nossos lares Em nossas famílias Em nossas escolas Em nossos trabalhos O sangue de Cristo vai sendo aspergido E aonde Esse sangue toca Todo o mal Sai Sai Tudo que não é de Deus Tudo que é mal Tudo que é malefício Que desejaram pra você Toda maldição Cai agora Em nome De Jesus Amém Pelo poder De nosso Senhor Jesus Cristo Pelo seu santo nome Nós clamamos A libertação A cura A restauração A transformação Que nós tanto necessitamos Amém Se Cristo nos libertar Verdadeiramente Seremos livres Pra sempre Amém Se Cristo me libertar Verdadeiramente Livre serei Se Cristo me libertar Se Cristo me libertar Verdadeiramente Livre serei Canta mais uma vez Se Cristo me libertar Canta mais uma vez Se Cristo me libertar Se Cristo me libertar Verdadeiramente Verdadeiramente Senhor Jesus valv officially Senhor Jesus cả Senhor Jesus Cura-me Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus, salva-me, salva-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Nós temos que ter um coração agradecido. A Ana ao cantar esse louvor ao Senhor. Faz com que o nosso coração se alegre novamente. Sim ou não? Por isso que nós temos que continuar de braços abertos e vamos continuar louvando, Ana. Com esse louvor que você sai da tua boca, do teu coração, do ministério que você tem. Nós temos que proclamar, cantando, louvando as graças, as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Então aplaudam e cantam depois com a Ana, com esse ministério de louvor. Exaltemos o nome sobretudo. Jesus, Jesus, Jesus. Com toda a sua força. Mais uma vez, Jesus, exalte o nome dEle. Jesus, nome poderoso, Jesus, nome sobretudo, nome. Jesus, 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 liberta-me. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Levanta-me, Senhor Jesus, salva-me, Senhor Jesus, salva-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Estende agora as mãos na direção que você acha que está a sua casa. Não importa se não for a direção certa. Apenas estenda as suas mãos. Diga agora o nome das pessoas que você deixou lá na sua casa. Vá colocando agora, junto contigo, aos pés da cruz de Cristo, cada uma dessas pessoas. Aquelas pessoas que, ao saberem que você viria para a canção nova, te pediram, reza por mim lá. Coloque agora, reze por essas pessoas. Eu quero trazer aqui, aos pés de Jesus, aos pés da cruz de Cristo, todos aqueles que todos os dias me pedem oração pelas redes sociais. São seus filhos, Senhor, são os impossíveis, são as necessidades, são as famílias, são os enfermos, são os desesperados, os angustiados, os agonizantes dessa hora. Ainda com os braços assim estendidos, nós cantaremos mais uma vez o nome de Cristo sobre todos eles. Jesus, 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 cante rezando. Jesus, aqueles que estão à frente da TV, Jesus, à frente de um computador, pelo celular, pelo áudio, Jesus, Jesus, Jesus. Clamemos o nome de Cristo, Jesus, 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 Jesus. Ao nome de Cristo, todos os joelhos se dobram, no céu, na terra e abaixo da terra. E toda língua proclama, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus, liberta-me, Senhor Jesus, liberta-me, liberta-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus, cura-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus, cura-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, salva-me, salva-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.